E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estivemos em Porto Calvo, na cidade de Porto Calvo. Nós estamos preparando aí um vídeo bem bacana para vocês, tá? Com mais detalhes aqui da cidade de Porto Calvo, tá bom? Mostrando alguns pontos turísticos, alguns pontos culturais, que vai ser bem bacana, tá? Para estar mostrando para vocês, tá bom? Nós estivemos aqui nessa casa, que é uma casa muito antiga, tá? Um casarão aí bem antigo. Hoje ele é a décima gerência de educação aqui de Alagoas, tá? Então inclui 12 cidades aqui da nossa região aqui, né? Inclusive Maragogi faz parte também. Mas a nossa surpresa maior foi que nós acabamos conhecendo. Eu já o conhecia, né? Assim, não pessoalmente, mas já o conhecia, é o Severino Ramos Barbosa, né? Que é um escritor muito conhecido aqui em Porto Calvo e na nossa região. E eu tive o privilégio de conversar um pouquinho com ele. E ele falou um pouquinho aqui da cidade. E numa próxima oportunidade aí a gente vai estar conversando com ele mais sobre a questão dos livros deles, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Porto Calvo. Tivemos a grande honra, né? De conhecer pessoalmente o Severino Ramos Barbosa, escritor, né? Aqui da cidade de Porto Calvo. Isso. Tem livros publicados, como por exemplo, tá? Um livro que eu já conhecia dele é o Veneno Nosso de Cada Dia. Mas tem a Última Ceia, a Dança da Vida. E tem mais um? Eu já escrevi sim, porém só publiquei dois físicos e três e-books. E três e-books, né? Então, a gente vai estar deixando aqui na tela, né? Ou então lá na descrição do vídeo, o Instagram dele, que é severino5079, o Instagram dele. Mas a gente vai deixar tudo, o link direitinho lá na descrição do vídeo. Severino, muito bom conhecer você pessoalmente, tá bom? Muito bom mesmo, você é uma pessoa muito simpática. A gente acabou chegando aqui na Secretaria de Educação, né? É a décima gerência regional da educação. Ah, a décima gerência, né? Então, é um casarão muito antigo. E aí, histórico, né? E a gente acabou encontrando ele, né? Fala um pouquinho mais desse casarão aqui pra nós. Esse casarão aqui, ele é antigo, ele funcionou, já funcionou como casa da cultura. Depois ele passou a ser sede da décima coordenadoria de ensino. É de Porto Calvo, é de toda a região? É de toda a região. A gente trabalha aqui com 12 municípios aqui dessa região. Maragogi faz parte? Maragogi. Maragogi faz parte. Maragogi é a Bar de Santo Antônio. Ah, legal. Os municípios aqui do Campestre, Jundiá e Jundiá, Campestre e Jacuípe. Legal. Esse casarão aqui também já funcionou a escola Nossa Senhora da Apresentação. Também já foi o colégio, né? Foi fundado pelo saudoso Padre Expedito, a aposta de Macedo. Sim, sim. Uma pessoa ilustre aqui na história do Porto Calvo. Aqui também, segundo relatos, foi residência do Antônio Guedes de Miranda. Sim, sim. Antônio Guedes é, o rapaz falou. Grande figura, não é isso? É jurídica e histórica aqui do estado de Alagoas. Uma curiosidade. Falaram, eu buscando, pesquisando, falaram de Aurélio. Realmente ele morou nessa casa ou não? É, Aurélio Guedes de Orlando eu não sei. Eu sei que ele é natural. O Passo de Camarají, né? O Passo de Camarají. Pode ser que ele tenha... Ele teve passagem em Porto de Pé. Passagens, né? Por aqui, né? Uma residência que eu saiba é o Passo de Camarají. Ah, sim. Bacana. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, realmente, né? Porto de Calvo tem uma história muito incrível, né? Uma história muito bonita. Os historiadores que sabem detalhar, sabem detalhar melhor. Tivemos passagem de zumbi aqui, né? Passagem de zumbi, a questão de... Calabá, né? Domingos Fernandes Calabá, que é natural de Porto de Calvo. Nasceu aqui. Nasceu aqui, foi dono de... Acredito assim, de três a quatro engenhos de cana de açúcar. Isso mesmo. Contribuiu bastante para a economia do município, aqui da região. E teve aquele final trágico que todo mundo sabe, né? Infelizmente, é. Por não concordar com os ditames de Portugal, né? Passou-se para o lado dos holandeses, que eram tidos como invasores. E acabou sendo enforcado, né? E esquartejado, né? Esquartejado. É, verdade. Muito triste. As partes do corpo foram espalhadas pela cidade. Nossa, é terrível, né? Quase igual a Tiradentes. É, verdade. Eu comparo com Tiradentes. Verdade. Agora, Calabá, apesar de ter essa história, ter essa importância tão grande aqui para o município, não só para o município, né? Mas para a região em geral, ele não é tão lembrado fora daqui, né? Não é tão lembrado por causa da questão que muitos têm Calabá hoje como... Um traidor. Um traidor. Não só hoje, como antigamente, né? Desde tempos eram apagadas que Calabá ficou conhecido como traidor. Sim. Inclusive, houve há uns três anos ou quatro... O julgamento. O julgamento. Eu participei. Você participou? Legal, Zé Vini. Fiz parte do corpo de jurado. Legal. E dos que estavam lá, somente um só teve uma abstenção. Sim. Que era um senhor ligado com Portugal, um representante de Portugal. Ele não votou, se absteve, né? E o restante, todos votaram a favor da dissolvição. Da dissolvição. Porque quando você vai para a história, né? Você vê que, na minha concepção mesmo, ele não traiu. Porque você não é obrigado. Você não é obrigado a aceitar a minha opinião. Sim. Você tem uma opinião, é uma opinião pessoal, e você não é obrigado a seguir a minha ideologia. Com certeza. Então, como Calabá não seguiu a ideologia dos que queriam, a gente sabe, né? A maior parte do bolo. Sim, sim. Como ele não aceitou, ele foi tido como traidor, e a história começou a correr. Até que eu ouvi, até em novelas, em textos de novelas, uma pessoa comparando um outro, é um personagem comparando um outro, e eu como traidor. Calabá, chamando o outro de Calabá, como uma estratégia de traição. Então, isso começa a repercutir. É, se torna pejorativa. Pejorativa, é. Mas aí, quem tem dúvida, é somente ler bastante. Entrar na história e ver que ele fez uma opção, como qualquer uma outra pessoa faz. E é interessante que essa opção que ele fez foi para o bem das pessoas mesmo daqui, né? É, segundo ele para o próprio bem. É porque quando ele colocou na balança, né, os dois, né, os dois invasores, que todos eram invasores, que eu não acredito que Portugal descobriu o Brasil, acredito que também é um dos invasores. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É um invasor primitivo, começou, chegou aqui primeiro, né, que veio depois, né? Aí começou aquela briga, né? Tem como dono da Colônia, né? Sim. Que se apossaram aqui com outras coisas. Inclusive, ele também teve, teve alguma participação também dos espanhóis aqui, né? Espanhóis também, né? Com menos frequência, mas... Com menos frequência, mas também. Mais delicada. E é que nem você falou, então, ele optou realmente, achando que realmente seria melhor com os holandeses, né? Ele fez uma opção, porque ele viu que os holandeses começaram a construir prédios, escolas, né? Enquanto que os portugueses, eles queriam o quê? Catequizar índios, para escravizar, aquela coisa toda. Então, na visão de Calabar, ele não condizia com a ideologia dele. Então, ele foi para o lado que na mente dele, na concepção dele, era desenvolvimento. Sim. Desenvolvimento cultural, né? Para o país e para a região. É por isso. É. Infelizmente... Ele foi considerado traidor. Ele teve o final trágico. Verdade. E teve o julgamento e ele foi considerado inocente, né? Isso que é o mais importante, né? E foi dado o veredicto final de que ele é inocente. Maravilha. Que bom. Severino, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá bom? Querendo aparecer, apareça em outros momentos também. Isso, para mim, foi ótimo também. Bom, a gente sente essa necessidade de manter contato com as pessoas que estão, assim, ligadas à cultura, né? Essas pessoas que estão interessadas no passado histórico, né? Da cidade, da região. Sim. Dizendo, você é Porto Calvo, ele traz, assim, seu bojo histórico, né? Uhum. Uma história muito bonita. Uhum. Muito bonita. A minha menina chegou ali. Gente, estivemos aqui com Severino Ramos Barbosa, escritor aqui da cidade de Porto Calvo. E só tenho a agradecer a ele, ao pessoal aqui da superintendência, né? É, gerência. Gerência. Regional de ensino. Gerência regional de ensino aqui da região nossa aqui de Alagoas. Vitoral Norte, né? E essa região aqui de Alagoas, né? Isso. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista, né? Pela sua participação aqui conosco. Quando quiser aparecer, apareça. Quando você quiser fazer uma entrevista exclusiva sobre a minha história. Legal. Como contador. Eu sou escritor, eu sou um contador de história, um criador, né? Sim, sim. Eu invento. Legal. Mas aí, fica à vontade. Eu vou me aprofundar mais nos seus livros e a gente vai vir conversar assim. Tranquilo. Tá bom? Pra mim foi uma honra receber você. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. A minha menininha chegou aqui. Dá tchau, mamãe. Gente, muito obrigado. Tchau. Até o próximo. Tchau, meu estaletinho. 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 Tchau, meu estaletinho.